Bem, eu acho que agora é um bosta. Eu estou humano, não tenho PC por aqui, mas eu acho que aqui é a Moonlight Butterfly. Sim, eu não sei se não me engano nenhum. Sabia? Mentira, eu esqueci como é que mata esse troço. Bem, vamos tentar, né? Como te mata o troço eu vou apanhar aqui nele. Então, como te mata o troço eu vou apanhar aqui nele. Então minha filha, dá as caras, ai meu deus, bem eu vou na fechada, acerta moço, ela ta parada ai, sim gente, não reparem na minha barra de giro do boss, ela é bugada, não sei porque ela é bugada, ah, eu acho que ela vai explodir gente, eu nem tirei vida dessa desgraçada, eu to ponendo uma borboleta que voa na casa, toda borboleta voa, uma borboleta mágica, gigante, que solta coisinhas, ei, eu to ponendo esse bicho, fabuloso, esse bicho magnífico, essa criatura é colossal, diva, nossa, porra, eu tenho que matar esses bicho, não sei se mesmo, não é? Pô, eu devo ficar só ouvindo a essa criatura no tentador, mas não, tem que matar esses bicho, porque eu tentou, eu estou com medo de cair sabia? Eu gosto de fazer essas coisas, . . . . A gente vai morrer né? Eu falei tempo porque ela pára no meio do nada. Gente, ela é tão linda né? Dá até a pena de matar. Gente, o que foi isso? Nossa! Eita porra! Eita de graça, ela ficou tão raios! Jesus! Eu vou morrer, eu vou morrer! O que é que é isso? Eu vou fazer mais um SSS! Por favor se sentem. Eu morri com a borboleta mágica. Olá queridos amiguinhos eu estou aqui novamente para tentar matar aquela criatura encantadora que me matou já é a criatura encantadora chamada moonlight butterfly. Então vamos lá de novo, tentar me assustar. Cadê você criatura? Tentar evitar o máximo de ataque possível. Agora eu sei mais ou menos como ela se comporta. Vamos lá, solta meu filho aqui. Nossa, olha que lindo velho. Meu Deus. Esse meu life bar bugado. O que você não tem essa parede? E aí fica isso na parede, né? Então é quando tu vai se sentar. Vai se sentar agora. Eu acho que ela vai se sentar agora. Gente, esse bicho é muito bonito. Eu particularmente com alguém que eu joguei na segunda. Mas na segunda eu nem enfrentei ela. Na primeira vez eu já vim aqui com aquele arco rodástico do Black Knight, sabe? Que mata em dois hits essa parede aqui. Então... Eu já vim aqui, mas ela é super rápido. Então eu não tive a bosta velha com ela. Por que que parei? Eu não tive a bosta velha com essa filha toda. Gente, parece que só tem essas merda. Esse negócio é difícil de desviar, caralho. Nossa, eu só tô com um pato a esse flash que tem um dequilo na... Ah... Aqui ainda. Só espero que ela não se revolte com aquela vez. Muito rápido. Emmm... Ahn... Ok... Não! Nossa! Não! Ah não! 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 Tchau, tchau.